Olá, hoje eu estou aqui com o Luiz. Luiz é um dos diretores da White Lake, que fabrica a marca Snake. E ele vai falar pra gente um pouco sobre o desenvolvimento do tênis Trail Run, o Across. A gente vai falar hoje um pouco então do Across, falar um pouco de como a gente projetou o desenvolvimento dele e algumas características que a gente pode aqui elencar, que são destaques aí pro produto. Uma das características muito marcantes dele, pelo design do próprio solado, é um solado Vibra, com duas camadas, dois materiais diferentes, um que dá absorção de energia e outro que te dá gripping, resistência, abrasão. Esse solado foi projetado recentemente pela Vibra, na Itália, e a gente teve acesso a esse desenvolvimento e conseguimos trazer para o Brasil de forma exclusiva para a Snake. Então, a começar pelo solado, que é um solado de médio contorno e uma forma muito elevada no bico, Pedro, que proporciona você ter um desenvolvimento do caminhar e do correr com mais facilidade, sem possibilidade aí, talvez, até de possíveis acidentes. De dar uma topada também? Também. Porque ele fica mais elevado e ele previne, de certa forma, isso. De certa forma, ele previne isso. Eu notei uma coisa interessante, que ele tem esses vincos, esses sulcos aqui, que eu imagino que seja isso que deixa ele mais flexível aqui na parte da frente, é isso? Também. Ele foi projetado para essa finalidade, né? Esse Flex Lines, que é uma tecnologia que a Vibra fez, esse desenho, ele permite você ter um movimento mais flexível, realmente, nessa área. Então, realmente, foi muito assertivo esse desenvolvimento. A gente também, quando fala da plataforma, é importante a gente saber o drop, que é a diferença de elevação entre o salto e a planta do tênis. Então, aqui, a gente consegue ter um drop de 1, que é um drop dos tênis de mais alta performance de corrida. A elevação, essa parte aqui, essa elevação, com relação ao chão, ao piso, não? A parte da frente? A parte da frente. A parte da frente. Exatamente. A diferença de altura entre o salto... É onde o calcanhar fica, dentro dele. Isso. Para a parte frontal, onde ele encosta, também posiciona a parte frontal do pé. Então, isso aí permite você ter uma absorção de energia e uma impulsão melhor. A gente tem outras tecnologias que a gente trouxe também para o tênis. É um tênis que ele tem um sistema de forração com manta, não com espumas. Isso aquece menos. Então, quando você tem um alto tempo de caminhada ou corrida, o aquecimento interno dele é maior. Isso aí ele faz um gerenciamento térmico, então, melhor. Falando um pouco mais sobre a característica de proteção, vocês podem observar que, nas faixas laterais, ele leva um microfilme de TPU. Ah, essa parte brilhante. Essa parte brilhante. Porque o TPU é um polímero muito resistente. Com relação à abrasividade e algum contato lateral com pedras e algumas situações, então, a gente colocou essa proteção. Além de toda a estrutura dele de traseira, de contraforte e de bico, que são em materiais de nanotecnologia, uma coisa que a gente vem pesquisando bastante, e que, nesse caso aqui, já está bem difundido nos tênis de alta performance e até mesmo em chuteira de futebol. Tá, eu notei aqui que tem uma numeração, tem uma cross e tem um 300 Pro. O que é isso, exatamente? 300 Pro é o modelo dele? Não. Não. É curioso. É uma pergunta frequente hoje com relação ao peso do produto. Então, a gente quis deixar marcado o peso médio do tênis. Geralmente é o número 40, é isso? O número 40. A gente se baseia sempre no pé número 40. E aí, o 300 vem de 300 gramas, que é o peso do número 40. Então, acho que vale só deixar registrado, mesmo no número 42 ou 43, vai estar escrito 300. Sim. Então, vai ser sempre o peso médio. Ou seja, não é cada pé, ou seja, cada tamanho vai ter o seu peso. Esse aqui é o peso médio do tênis, que é o número 40, né? Exatamente. Na verdade, o tênis é muito leve, é muito leve. Projeto, porque o desafio é você fazer um produto leve, que tenha uma certa estrutura de segurança e de desempenho. Então, para isso, você tem que ter materiais mais tecnológicos para isso. Com relação ao sistema de fechamento, fechamento rápido, com cadastros e ponteira. E aí, na língua, a gente traz uma lycra que tem algumas finalidades. Dentre elas, é você colocar algum tipo de objeto para rastreamento durante corrida. O chip, por exemplo? O chip, por exemplo, né? Sabe o que eu coloquei outro dia? Eu saí só com a chave, a chave de casa, né? Tirei do chaveiro, levei a chave e eu encaixei aqui, porque ficou preso perfeitamente. Essa é muito boa. É um porta-objetos, né? Que você, às vezes, sai para correr e tal, vai levar uma chave ou se vai para uma prova onde o chip precisa ser guardado. Então, a gente tem esse bolso. E também, esse bolso, ele está posicionado entre os dois passantes aqui, nessa região. E ele permite você, depois de ajustar, colocar a ponteira e guardar o cadastro aqui dentro. Isso também facilita, Pedro, você, em situação de trilhas, onde você tem um nível de mata muito fechada... Para não prender, né? Que não prenda, exatamente. É, só lembrando, na hora de entrelaçar por aqui, não esteja na trilha, porque pode prender em algum lugar. Não é indicado, né? No dia a dia, vamos dizer, vai correr na rua, né? Exatamente. Aliás, uma pergunta que até já me fizeram. Esse tipo de solado, na rua, a gente pode usar para correr no asfalto, etc? Então, os tênis de trail running que a gente vê no mercado, principalmente no mercado brasileiro, onde as marcas trazem produtos de fora, na grande maioria, eles são pensados muito para fora e não são pensados para o mercado brasileiro. E uma das coisas que a gente conseguiu no desenvolvimento com a Vibra é ter uma massa de borracha que fosse mista. Então, ela tem um gripping, ela é pensada para atingir ambientes e solos diferentes. Isso proporciona tanto na trilha um desempenho muito bom, quanto sim poder você fazer corridas em asfalto, em locais onde o piso seja liso. É solado Vibran, mas é diferente do que existe no exterior, é isso? Totalmente. Por isso que eu abri falando sobre ele, aliás, porque o solado é muito importante no calçado, que é ele que suporta toda a estrutura, é ele que te dá a plataforma toda para o desempenho. Ele tem também, por fim, aqui um design genuíno nosso. O desenho foi pensado um pouco na Snake. Essa dinâmica aqui entre montanha e uma serpente, ela lembra um pouco a marca, é isso que a gente quis contar essa história, porque na verdade a Snake não tem tradição em tênis. A Snake é uma empresa que é tradicional em sapatilha descalada e em botas de alta performance. E a gente vem há alguns anos estudando esse mercado e agora conseguimos trazer o Across, que é um produto que a gente está acreditando bastante e está tendo bastante sucesso. A gente mandou para algumas pessoas, alguns atletas que estão testando e estão gostando muito. Se eles postarem alguma coisa, a gente vai deixar o link aqui embaixo também, caso eles façam algum artigo ou alguma coisa. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente pelo info.geartips.com.br ou deixar um comentário aqui no canal do YouTube. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.